Segundo as operações policiais, os fatos foram na Rua das Flores, no bairro Alvorada, onde a travesti estava descontrolada e depredando o carro de um homem, além de ameaçar a esposa do cidadão. A PM abordou a suspeita em fuga, que saiu do carro alterada, partindo para cima da equipe. E em dado momento, despiu-se, tirando todas as roupas, obrigando o uso da força pelos policiais para conter as agressões. A acusada foi conduzida pela Polícia Militar aqui para a Delegacia de Polícia Civil em Pato Branco, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de embriaguez, disparos de arma de fogo em via pública, desacato e dano ao patrimônio público. Se condenada mesmo na pena mínima para estes crimes, serão longos anos de prisão, que somados ao crime de homicídio, a qual já responde, poderá resultar em uma longa temporada atrás das grades. O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, disse que a acusada permanecerá presa à disposição da Justiça, pela gravidade dos crimes e por seus antecedentes criminais. Já tem passagem por homicídio e outros crimes aqui que já foram investigados aqui na Delegacia. Neste momento, qual é o encaminhamento deste caso aqui pela Delegacia? Bom, o flagrante já foi comunicado ao Poder Judiciário, agora nós vamos concluir o inquérito policial para também encaminhá-lo à Justiça. Dada a vida pregressa, ficha policial, digamos assim, mais popularmente falando, doutor, permanece presa a princípio? Sim, permanece presa, o delegado fez a lavratura da prisão em flagrante e até o momento permanece presa.